Show de bola, pessoal! Continuando aqui com o nosso curso, vejo que ele já começa a ter realmente uma cara aqui de sistema, de site, enfim, né? Então, é só você vir aqui e tem que navegar, pessoal. Tem aqui todos os recursos aqui de navegação, tem outros estilos aqui, olha só. Tem várias formas aqui, você pode criar aqui umas coisas bem legais, tá certo, pessoal? Outra coisa que a gente pode estar fazendo é o seguinte. Gente, deixa eu vir aqui, tem um recurso aqui de carrossel aqui em JavaScript, olha só. Tem um recurso aqui de carrossel aqui em JavaScript, tem aqui, carrossel. Esse recurso aqui, então, dá uma animação aqui, trazendo as imagens aqui, fica uma coisa bem legal. Tem vários sites aqui, como da Apple, por exemplo, né? Você sabe que é o Apple.com, né? Tem sites aí que utilizam, não sei se esse aqui tá usando, ó, tá vendo aqui? Então, vejo que aqui tem um, é um recurso aqui, certo? Semelhante, né? Um pouquinho diferente aqui, mas a base aqui é a mesma, tá ok? Com imagens, né? Recorrendo e tudo mais, então, pode estar fazendo isso aqui também, ok? Então, vamos lá. Sem perder tempo, o que a gente vai fazer? Tu pode até vir aqui, ó, copiar esse exemplo que tem aqui. Na verdade, vejo que ele já tem um exemplo pronto aqui. E até eu vou pegar esse cara aqui e vou salvar como aqui, ó. Então, seria, então, exemplo 6, né? Exemplo 7, carrossel, carrossel. E aqui dentro, então, a gente pode estar colocando. Aí tu vai ver, ó, onde é que tu vai botar esse cara aqui? Ah, vamos ver. De repente, logo depois do menu, ou depois desse texto aqui em cima, você vai ter que ver aonde que ele vai ficar melhor, tá ok? Vamos botar aqui, então, deixa eu ver aqui em algum lugar aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Aqui nós temos esse vídeo-aulas aqui. Vou botar ele aqui, depois vai ter que ver onde é que fica melhor você colocar isso aqui. Então, vindo aqui, vamos dar um Ctrl V, tá ok? Já demos aqui um Ctrl V nele. Se não ficou uma coisa tão legal, pode já jogar isso aqui para o lado aqui também. Certo? Beleza. Vamos dar um Ctrl S aqui. Simplesmente pelo fato de você colocar e atualizar ele aqui. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Aqui não deu nada, porque nós estamos no 6 aqui, Ctrl S, é 7, é 6 navegação e na verdade é 7, Ctrl S, ok? Beleza. Veja o que, veja o que, veja o que, olha só, opa, veja o que ele já ficou aqui, tá vendo aqui essa marquinha para um lado e para o outro, só que não tem nada aqui, porque eu não tenho nenhuma imagem, tá certo? Aqui, então veja que tá aqui, ó, tá navegando, ó, tá vendo aqui? Só que como eu não tenho nenhuma imagem, então ele não tá funcionando. Então, se tu for olhar aqui o código dele, vamos exatamente aqui para o código. Então, olha só, então aqui ele faz o que? Ele inicia, então, um exemplo genérico, certo? Ele aciona aqui, aliás, esse aqui é só o ID dele, tá? O ID dele é o exemplo genérico, tá ok? A classe Carousel Slide, certo? DataWide Carousel. Então, pessoal, veja que pegando esses caras aqui, tu consegue estar já colocando aqui dentro, ele já vai funcionar perfeitamente. Aqui, ó, basta você vir aqui e colocar as imagens aqui dentro, estão vendo aqui? Ó, o item, o primeiro item, o segundo item, tá ok? Ele vai estar colocando aqui, certo? Veja que eu não tenho mais aqui. Então, eu só tenho esses dois itens aqui dentro. Então, vamos botar aqui duas imagens. Eu vou dar um pausa nessa videoaula, vou catar duas imagens para botar aqui dentro e eu já volto. Pessoal, eu até vou pausar essa videoaula aqui para ir lá, catar as imagens com calma e trazer aqui. Depois eu volto para mostrar para vocês. Um abraço, até mais e tchau! 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 Tchau!